O Senhor deterá as mãos do inimigo Para que não me toquem Voarei mais alto que as nuvens Para que não me alcancem Me cobrirá com suas asas Para que não me fejam Nenhuma arma forjada contra mim Jamais prosperará Saberás na multidão Que o Senhor salvar Não como espada, nem como lança Porque o Senhor é a guerra E Ele entregará a vitória em nossas mãos A unção quebrará Cada corrente Que vier me amarrar Por um caminho Virão contra mim Mas por sete fugirão Adiante de mim vai o Seu nome O Senhor dos exércitos Da sua armadura eu me visto Quem será contra mim? Saberás na multidão Que o Senhor salvar Não como espada, nem como lança Porque o Senhor é a guerra E Ele entregará a vitória em nossas mãos Ele entregará e Ele entregará a vitória em nossas mãos Ele entregará e Ele entregará a vitória em nossas mãos E Ele entregará 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 e